Usar base na maquiagem realmente envelhece? Hoje a gente vai falar sobre esse que é um dos grandes, não sei se mitos, mas um dos grandes medos quando a gente fala de maquiagem. Bom, hoje eu quero fazer um teste aqui junto com vocês para a gente entender se realmente usar base na maquiagem envelhece ou se isso está muito mais na forma como a gente usa, como a gente aplica a base do que de fato em usar ou não uma base. Bom, eu sempre trato a maquiagem como algo muito particular, então eu acho que vai do gosto de cada um, as pessoas têm que usar o que elas gostam e se olhar no espelho e ver se elas se sentem à vontade ou não com aquilo. Então eu acho que dificilmente a gente vai ter alguma verdade universal aí na maquiagem porque vai muito do gosto da pessoa. E eu já vi principalmente muitas mulheres falando isso, que elas não gostam de usar maquiagem e na maioria das vezes isso está mais relacionado à pele, né? A base, corretivo, porque isso envelheceria. Por que que isso acontece? Muitas pessoas têm a impressão quando a gente passa base, um pó ou um corretivo, esses produtos eles acentuam as linhas finas e as rugas. Em alguns casos, sim, pode ser verdade. Verdade. O que eu percebo é que normalmente quem tem uma pele já muito marcada, né? Ou por rugas ou por linhas finas, essas peles tendem a ser bem secas, bem ressecadas. E aí como a pele está sem hidratação, naturalmente ela vai ficar com esse aspecto de linhas finas e de rugas mais acentuado. E principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita mania de usar produtos mate. Então, a gente pega uma pele que já está seca e aí a gente aplica produtos que vão deixar ela ainda mais seca e aí, obviamente, é uma combinação para o desastre, né? E além disso, né? Aí você pega uma pele que já está ressecada, passa uma base super mate, então uma base que assim, não tem nenhum ativo que vai deixar essa pele minimamente hidratada. Essa pele, antes da maquiagem, ela também não recebe nenhuma hidratação, nenhum hidratante que seja adequado para pelo menos dar uma revitalizada nela. E ainda depois, o maquiador, a maquiadora vem e me finaliza essa pele com mais um monte de pó. E aí a gente basicamente criou um deserto do Saara ali no rosto da cliente, né? Então, sim, eu acho que nesses casos, o que acontece é que a maquiagem acaba dando mais destaque para açougas e para as linhas finas, mas muito mais por conta do produto e por falta de técnica do que de fato por você estar maquiada. Outra coisa que a gente tem que pensar é que, se por um lado a maquiagem pode acabar enfatizando essas linhas finas, por outro lado, a maquiagem ela disfarça, ela deixa a pele mais homogênea. Então, ela vai disfarçar colorações, manchas, que também são pontos que deixam a pele mais envelhecida. Então, uma pele mais manchada ou com alguns pontos mais escuros, isso também deixa o aspecto mais envelhecido. E a maquiagem vai disfarçar isso. Então, eu acho que se ela for aplicada de uma maneira adequada para o seu tipo de pele, uma coisa meio que acaba balanceando a outra e você consegue não ficar mais envelhecida, mas pelo menos não sair ali da sua faixa etária. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje é aplicar aqui a base, como eu aplico normalmente nas minhas clientes de pele madura, e a gente vai fazer um comparativo comigo sem base e depois eu usando base. Obviamente que a minha pele ainda não é uma pele super madura, eu vou fazer 35 anos, eu já comecei a apresentar alguns sinais de flacidez, algumas linhas de expressão, algumas manchinhas, mas eu ainda não estou lá, né? Mas a pele madura também, ela é muitas vezes muito mais uma questão biológica da sua alimentação e como você cuida da sua pele do que de idade. A minha mãe mesmo, por exemplo, ela tem mais de 60 anos e a pele dela é maravilhosa. Ela tem pouquíssimas linhas de expressão, ela não tem rugas, então, assim, vai muito mais de outros aspectos, né, do que da sua idade. Mas, pelo menos, eu acho que dá pra gente fazer esse comparativo e ver se me deu um aspecto envelhecido ou não, mesmo porque eu já vi meninas de 15, 20 anos que também colocaram uma maquiagem muito pesada, e aí quando eu falo pesada, assim, é realmente camadas, né, de base e de corretivo e de pó, e elas ficaram com um aspecto mais velho, mesmo a gente falando aí de uma pele que não tem uma linha de expressão, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu vou aproximar pra começar a aplicar a minha base com vocês e mostrar como é que eu faço e como eu acho bacana fazer uma pele madura, pra que depois, quando você se olha no espelho, você não sinta, né, que você acabou envelhecendo. Então, vamos lá. Bom, primeiro passo, quem acompanha os meus vídeos já está cansado de ouvir eu falar isso, mas é você fazer um bom skincare na sua pele. Como eu falei, normalmente as peles maduras, ou pelo menos as peles que têm aspecto mais envelhecido, que têm principalmente manchas e linhas de expressão, elas tendem a ser mais secas. Se a sua pele já está seca e você vem e passa maquiagem por cima, mesmo que seja uma maquiagem hidratante, você pode ter certeza que você vai deixar a sua pele com aspecto mais ressecado. E se a sua pele está com aspecto ressecado, ela vai ficar com aspecto envelhecido. Então, o primeiro passo é você cuidar muito bem da sua pele, preferencialmente todos os dias. Se você não pode cuidar da sua pele todos os dias, então pelo menos que seja no dia que você vai se maquiar. Eu gosto muito de sempre usar o creme restaurador da Sinestese antes de me maquiar e antes de maquiar as minhas clientes. Porque ele é um produto que cuida muito bem da pele, ele trata profundamente a pele, porque ele é riquíssimo em antioxidantes e ele já tem ácido hialurônico. E para quem tem a pele oleosa, ele não é um produto que deixa a pele mais oleosa. Então ele é realmente muito bom para a gente usar antes da maquiagem. Eu já tinha passado uma camada dele, mas como faz um tempo já, eu vou passar aqui mais outra para garantir que a minha pele esteja muito bem hidratada quando eu vier com a base. Quando a gente vai usar base na maquiagem, acho que isso é o mais importante ainda. Eu não uso base toda vez que eu me maquio, na verdade eu uso base raramente. Mas se a pele não estiver bem hidratada, por melhor que seja a base que você vai usar, na hora que você passar lá no seu rosto, ela já vai dar aquele aspecto meio de craquelado, de pele ressecada, com as pelinhas soltas. E isso acontece porque a sua pele estava, adivinha? Isso mesmo, ela estava ressecada, ela não estava bem hidratada. Isso pode acontecer, inclusive, se você tiver uma pele oleosa, tá? Eu gosto de passar bem hidratante, inclusive, aonde eu estou com espinhas, porque normalmente em volta da espinha fica bem ressecado, por incrível que pareça. E aí quando a gente passa o coletivo ou a base, se não estiver bem hidratado, vai ficar aquelas pelinhas também. E aí, ao invés de disfarçar, vai enfatizar a sua espinha. Pele muito bem hidratada. Muita gente fala que é importante você aplicar o primer antes da base, mas o primer é totalmente dispensável. A necessidade do primer vai depender da necessidade da sua pele e do tipo de primer que você vai usar. Não é o primer que vai ser o grande responsável por aumentar a durabilidade da sua base ou não, e sim o seu skincare e a sua técnica de aplicar a base, tá? Então, tem alguns primers que eles são, por exemplo, anti-oleosidade. Se a sua pele, ela já é uma pele madura, que está ressecada em algumas áreas, mas em outras áreas ela é oleosa e você vai passar um primer anti-oleosidade, então só aplique o primer nas áreas que a sua pele é oleosa e não no rosto inteiro, que normalmente costuma ser aqui na zona T, tá? E não passe muito primer também, que eu sempre falo isso aqui. Se você passar muito primer, se você fizer camadas, não é para você passar o primer como se ele fosse um hidratante. Coloca uma bolinha assim de orvilha, que ele já é mais do que o suficiente, porque se você passa muito primer, ele mesmo vai estragar a sua pele, a sua base. Por incrível que pareça, ele vai dar efeito contrário. Para mostrar que, passando da maneira correta, você pode usar até bases um pouco mais matte, eu vou usar, vou misturar aqui, porque nenhuma dessas bases é do meu tom. Essa aqui da Clinique, que é uma base para quem tem acne, ou seja, é uma base para quem tem pele oleosa. E essa aqui da Make Up For Ever, que é uma base matte, matte velvet. Então, são duas bases para peles oleosas. Eu só vou misturar, porque essa aqui é muito clara e essa aqui está muito escura para mim. Via de regra, pode usar qualquer base, porém, eu sei que existem algumas bases que elas são muito, muito, muito mates, muito secas. Sim, você pode usar uma base matte, desde que ela não seja muito seca, desde que ela seja uma boa base. Se não, eu acho preferível você usar uma base um pouco mais hidratante e depois, se você quiser, você sela a sua zona T ou a área que você achar que está muito oleosa com pó, tá? Porque se a base for muito seca, na hora que você passar no rosto, você já vai ver o desastre acontecendo e vai ficar muito difícil para você corrigir. Então, relembrando, primeiro passo, hidrate muito bem a sua pele para que a maquiagem depois não enfatize as suas rugas e as suas linhas finas. Agora, passo dois, escolha uma boa base que seja boa para o seu tipo de pele, né? Que seja adequada ao seu tipo de pele, evitando aí as bases que são muito mates. Eu vou misturar aqui, na minha mão mesmo, não sei se vai dar para ver, e vou aplicar com o pincel. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que é muito famoso no meu canal, que eu vou deixar linkado no fim desse, que eu ensino como aplicar a base com esse pincel. Mas você pode aplicar a base com a esponjinha ou com as suas mãos. Eu sempre recomendo para quem não tem habilidade de se maquiar, que faça com as mãos, porque com a mão é muito mais fácil, tanto de você espalhar, quanto de você dar um aspecto natural no seu rosto, tá? Porque pele com pele é muito mais fácil de esfumar e espalhar e ficar com um aspecto natural. Hoje, eu só vou usar o pincel porque eu estou com preguiça e eu não quero ficar lambuzando muito a minha mão, apesar de que, como estou misturando aqui, vai lambuzar a minha mão, né? Fica aí uma escolha assim que realmente não é muito lógica. Aí, um outro ponto fundamental, a quantidade de base. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou aplicando, assim, pouquíssima base. É uma camada fina de verdade, gente. Eu não consigo entender essas blogueiras que ficam testando se você consegue construir camada ou não com a base. Eu realmente não sei. Se você é uma pessoa que constrói camadas com base na vida real, me manda um comentário aqui, que eu queria entender por que você faz isso. Porque, além de ser um mega desperdício de produto, quanto mais base você passar, maiores as chances da sua pele abrir e ficar feia ao longo do dia. Ó, esse aqui é o terceiro pontinho desse que eu coloco. E vai ser só isso, porque isso aqui já vai dar e vai sobrar pra minha testa. Então, quanto mais base você usar, maiores as chances da sua pele abrir e desmanchar ao longo do dia. Consequentemente, maior vai ser aqui a espessura da maquiagem que você está passando no seu rosto. É o seguinte, você tem que pensar, assim, a base, a maquiagem, o corretivo, o pó, eles não são produtos cosméticos. Então, eles vão ficar sobre a sua pele. Você está criando uma camada disso em cima da sua pele mesmo. Eles não vão penetrar. Então, se você tem uma camada muito grossa em cima da sua pele, ela, obviamente, vai se mexer conforme você for falando e vivendo ao longo do seu dia. E aí, vai ficar feio isso. Então, sim, não faz muito sentido. Uma camada fina, você resolve o problema, você deixa a sua pele uniforme e aí a sua pele não fica feia, não abre ao longo do dia. E o mais importante, como não é muito produto, muita base, não vai enfatizar as suas rugas. Vamos retomar de novo. 1. Hidrate sua pele. 2. Escolha uma base que não seja tão seca, tão mate. 3. Use pouco produto. Eu não conheço nenhuma pessoa que precisa fazer duas ou três camadas de base para cobrir todas as manchas ou imperfeições que ela tem no rosto. E eu já maquiei pessoas com problemas sérios de acne. Não é a quantidade de produto, é a qualidade do produto. Se a sua base, você precisa passar cinco camadas para ela cobrir o que você gostaria de cobrir, então, compre uma base com uma cobertura com pigmento melhor. Ou, faça o que eu vou fazer agora. Passei uma fina camada de base. Deixa eu olhar perto do espelho aqui, se eu espalhei direita, porque como o espelho está longe, eu não estou vendo. Então, espalhei, vamos lá como eu dizia. Faça como eu. Eu passei uma fina camada de base. Alguns lugares, como esta espinha gigantesca, não está cogida do jeito que eu quero. Aí, eu vou pegar um corretivo, porque o corretivo, ele normalmente, ele é mais pigmentado do que a base. Isso significa que com menos produto, você tem uma cobertura maior. E aí, com esse corretivo, eu venho nos lugares que eu quero mais cobertura e eu corrijo pontualmente esses lugares. E aí, eu vou aproveitar e corrigir aqui também a minha olheira. Outra coisa que eu gosto de fazer é passar primeiro a base e depois o corretivo. E aí, a câmera está focando a minha orelha. Isso. Porque aí, a base, ela já dá uma pré-corrigida aqui na região da olheira. E aí, quando eu venho com o corretivo, eu não preciso mais passar tanto, porque já está corrigido. E aí, novamente, a gente tem o quê? Menos produto no rosto para melhorar aí, né, a nossa sensação de pele envelhecida ou as rugas enfatizadas. E antes da gente fazer uns depois, eu ainda vou passar um blush. Eu vou passar um blush em pó, tá? Para a pele madura, também pode ser mais interessante passar um blush cremoso, porque, novamente, o pó, ele é o quê? Ele é seco, né? Então, na pele seca, que normalmente é a pele madura, se a gente vem e deixa ela mais seca com produtos em pó ou mate, aí, sim, com certeza, a gente vai enfatizar o que a gente não quer, os sinais da idade, ao invés de dar uma disfarçada. Mas eu vou passar aqui o blush em pó, primeiro, porque a minha pele não é tão madura, e, segundo, para vocês verem também que tudo depende da quantidade. Vocês notaram também que eu não passei pó, como eu disse. Muitas das peles maduras não precisam, justamente porque elas tendem a ser mais secas. Ainda assim, existe pele madura oleosa. Normalmente, inclusive, a pele muito oleosa, ela demora para ter rugas e linhas de expressão, como é o caso da minha mãe. Minha mãe tem uma pele super oleosa e ela está belíssima e plena, sem rugas e sem linhas de expressão. Então, você não precisa selar com pó uma pele seca, né? Porque você vai selar o quê se a pele já é seca? Você só vai deixar ela mais seca. Então, eu raramente uso pó em pele madura. Eu só passo pó quando tem alguma área realmente mais oleosa e aí o pó vai só nessas áreas mais oleosas. Você não precisa e nem deve passar pó no rosto inteiro, porque você vai, de novo, deixar a sua pele com um aspecto mais seco e aí ela vai ficar mais envelhecida. Bom, e aí não sei se vocês vão concordar, mas a gente olhando aí o antes e depois, eu acho que eu não fiquei com o aspecto envelhecido. Como eu disse, como a base, ela também deixa a nossa pele mais uniforme, mais homogênea, eu acho que isso tem, inclusive, o poder de dar aí, né, na medida do possível, uma rejuvenescida na gente, tá? Então, não é necessariamente a maquiagem que vai te deixar com um aspecto envelhecido ou que vai enfatizar aí as suas linhas finas e as suas rugas, mas sim a maneira de você usar a maquiagem. Se você não quer ficar aparentando, né, uma idade maior do que você tem, faça uma maquiagem leve. Ninguém precisa de muitas camadas de base pra mudar de rosto e cobrir todas as questões que você tiver no rosto. Hidrate muito bem a sua pele, use uma base que não seja tão seca, não use muito produto. Se você precisar de uma correção maior, venha depois pontualmente com um corretivo pra tampar alguma mancha, uma olheira ou alguma espinha que você tiver. E cuidado com o uso do pó. Se a sua pele é seca, você não precisa selar a sua pele com pó. Se a sua pele é oleosa, você não precisa usar muito pó e nem no rosto todo. Use só nas zonas onde a sua pele realmente fica mais oleosa. Eu sei que a minha pele não é madura e que não é necessariamente, né, um comparativo, assim, tão ideal, mas eu acho que vale a pena você testar aí na sua casa. Se você tem esse receio de passar maquiagem que você acha que fica com um aspecto mais envelhecido, pra ver se dá certo, se você não se sente melhor de repente, e aí quem sabe até pode voltar a usar maquiagem, tá? Se você já testou essas dicas em algum momento, me conta aí o que você achou. E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o seu joinha pra mim. Até mais, a gente se vê em breve. Tchau! Tchau! Tchau!